Se você precisa de um tapete automotivo para o seu carro, eu não posso te ajudar, mas eu posso mostrar a camisa com patrocínio da Vorkol. Olá, meninos do Manto do Valentino, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez, trazendo camisas de Juventus antigas, do passado, e aqui o passado glorioso do Juventus, nos anos 80, com grandes padrões, grandes times, que foi campeã durante o início, o pessoal que veio do título da Copa São Paulo de 2005, aquele pessoal que também usou uma camisa do Juventus da Adidas, no padrão Adidas que a gente conhece, para a bola ganhar a ver, mas essa aqui traz o logotipo da Vorkol, que é uma indústria de tapetes automotivos, acho que existe ainda, e que patrocina o Juventus nesse período de 85, 86 e 87. Essa camisa aqui tem o número 3, a camisa de Juventus, se não me engano, acho que era o zagueiro Juninho, que viu essa camisa aqui, ela tinha o patrocínio da Vorkol bem grande, aqui com as letras grandes, aqui atrás, né? Bom, a gente mostrou uma camisa de 87, agora vem aqui uma de 86. Essa aqui tem duas coisas diferentes, a primeira, que a gente já bate o olho e já percebe, que o tecido, ele é outro, né? Esse aqui é um outro tipo de tecido, ele é uma poliamida com algodão, né? Aquela que o Juventus usou muito, né? Foram estupiladitas até metade dos anos 80, e é um tecido mais brilhante, né? Com um ponto de unidade diferente, mais escuro. Ela traz também isso aqui, ó, que é um símbolo da Vorkol dentro de uma bolinha, também uma característica meio esquisita, meio diferenciada de uniformes desse período aí, 85, 86. Ela tá meio judiadinha, já vou contar o porquê. Mas antes eu quero contar pra vocês que essa camisa aqui, desse modelo, né, 86 mesmo, ela foi usada num jogo muito especial, né? O jogo entre Juventus e São Paulo, que terminou 4x1, uma goleada dos Juventus, em cima do São Paulo, que jogou lá no estádio do Papembo. Veja as imagens aí. A cobertura do Bernardo. O marcha judô. Encostou o gatão. Desvia o Ronaldo. 1x0, Juventus. Aos 13 minutos, primeiro tempo de jogo. Raldinei pediu. Betinho se esconde um lado, ganhou do Márcio. Raldinei. 2x0, Juventus. Tira o gatão. Recebe Reinaldo pro Claudinho. 3x0, Juventus. Veio o Chiquinho, já tem o Claudinho às suas ordens. Caiu Capone. Claudinho pro Chiquinho. 4x0, o gatão. Olha o Manu. Primeiro gol do São Paulo no Pacaibu. Exatamente essa camisa que aparece aí. Também temos as fotos pra provar que é esse link da mesa. E essa camisa aqui, número 9, número Raldinei. O mesmo patrocínio foi usado também pelo Palmeiras e pelo São Ben. E o curioso é que esses outros dois times, apesar de ter o mesmo fornecimento da Adidas, o logotipo era diferente dos três. Olha só nas fotos aí. Cada um tinha estampado de um jeito. Isso até confunde, atrapalha umas pessoas que trabalham com réplica de camisas, fazendo camisas de troco, porque elas pegam o símbolo de uma e colocam na outra. E aí fica um pouco diferente. O pessoal que tem um olhar mais crítico percebe. Do Juventus, ele tinha letra mais ilitária, com mais inclinagem desse jeito. As letras eram mais estreitas, né? E a marca também colocava bem o espaço aqui. E a gente comentou antes que essa camisa tava um pouco judiada e paqueada, né? Você vê que ela tem dois fluidos. Isso aconteceu porque essa camisa foi resgatada. Ela tava corpo de uma pessoa em situação de rua. Se não me engano, a cidade de Sorocaba mesmo, acho que foi. Ela foi resgatada lá, trazida aqui pra coleção. E aí, depois disso, é que a gente foi perceber, né? Pelas pesquisas que a gente fez, que ela, com esses elementos aqui, com esses símbolos do Juventus da bolinha, né? Com esse símbolo da rio da bolinha, ela foi usada no jogo contra o São Paulo, usada pelo Raul de Ney. Então é isso aí, pessoal. Duas camisas do Juventus da Lortol, muito especiais pra nós. É, muito legais. A gente tem também camisa branca na nossa posição. Nós vamos trazer em breve pra vocês verem também. Mas, por enquanto, é isso. Mais uma camisa icônica, uma camisa de uma época bacana, que a gente lembra com muita saudade. E a gente espera que você possa voltar na próxima semana pra ver nossos vídeos aqui. Curta, compartilhe e também traga mais juventinhos aqui pra conhecerem essas histórias e conhecerem essas camisas aí. Um abraço pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.